Fala piratas, aqui quem fala com vocês é a Rafael do canal PirataPlay E hoje estou trazendo um bug pra vocês, olha que legal esse bug aqui É, eu com certeza caí, olha aí que incrível, vamos lá, vamos correr Fala piratas, aqui quem fala com vocês é a Rafael do canal PirataPlay E agora sim, estou conseguindo jogar, eu não sei porque, mas parece que o servidor caiu, não sei Então agora a gente já está em outra tela, olha que louco Mas enfim, estamos jogando aqui um Team of Match no mapa que eu esqueci o nome, está aí na tela eu acho Se não tiver, ah, você sabe que mapa é Mas enfim, estou trazendo aqui esse vídeo pra agradecer primeiro aí a vocês Do retorno que eu tive do vídeo passado de Battlefield, os 5 tipos de jogadores que existem no Battlefield Eu não acreditei no retorno que eu tive, foi absurdo Se você também não assistiu o vídeo, está passando aí na tela, é só você clicar nele Que você vai ir direto pro outro vídeo E cara, eu fiquei muito feliz com o resultado que teve, eu vi que a galera curtiu bastante E relaxa que a gente vai trazer mais daquele tipo, certo? 5 tipos de jogadores que existem Porém, eu pretendo trazer uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, certo? Pra não ficar tanto enjoativo o vídeo assim, meu Deus E... sei lá cara, pra eu conseguir fazer uma coisa mais legal também pra você, certo? Olha lá, olha ali, tem um cara ali Olha lá Não vai dar Mas enfim, vamos continuar aqui com o nosso vídeo, né? Eu só queria dar esse informação, recado, sei lá, se você quiser chamar pra vocês E enfim, eu já quero que coloque uma música engraçada aí Porque o vídeo é meu, o canal é meu e eu ponho a música que eu quiser, tá vendo? Tá tocando a música engraçada Se eu quiser também colocar uma música da Barbie, eu coloco Põe a música da Barbie Viu? Eu coloco a música da Barbie Se eu quiser também colocar outra música, eu coloco Tá vendo? Eu que mando aqui Eu que mando aqui Mas enfim, vamos lá Deixa a música engraçada, editor Por favor, ninguém merece ficar ouvindo Barbie, cara Mas enfim, vamos continuar aí Com a nossa gameplay, né? Espero que fique engraçada Porque eu não tô planejando nada Eu tô fazendo tudo no improviso agora Então vamos lá E... sei lá, velho Vamos ver O que dá Ah, que droga Transição, velho Olha ali, olha ali Boa, pegou Beleza Nossa, cara, meu ping tá 150 Então, qualquer coisa se eu morrer é culpa do ping, hein? Ah, dessa vez eu tenho desculpa Que da hora Tem um cara ali Tem um cara ali Tem um cara vindo aqui Tô sentindo Olha ele aqui Olha ele aqui Ele tá aqui embaixo, hein? Não só ele Mas os amigos dele estão ali Olha lá, ó Olha ali, ó Olha lá Ah, droga Mano Eu dei zica, velho Tipo, só tinha um, cara Até que a granada eu pensei Mano, eu vou trollar ele, velho Mas deu tudo errado no meu plano Sabe por que tá dando errado, galera? Sabe por que? O segredo de tá dando errado É essa música de fundo, cara Que eu coloquei Tem que ter uma música mais de guerra Coloca uma música de guerra Olha lá Tô falando que é a música Quer ver, ó Põe a música de guerra Aê, boa música Não, editor Não é essa música, infeliz É a de guerra É a de guerra Aquela ali, ó Que tá ali na pasta X Abre ali naquela pasta ali Isso Essa mesmo Pronto Olha aí Difícil Difícil Então Vai lá Coloca a música de guerra aí E eu quero ver Eu não matar agora Olha só Olha só Ó, até me posicionei Estratégicamente, cara Não tem como eu não matar Bem, pra falar a verdade Agora eu não tô encontrando ninguém Eu acho que essa música aqui É pra afastar inimigo E não pra chamar eles Mas não tem problema Olha só Olha só A música de guerra O que faz por você Fica vendo Toma um banho Olha só Ai, ai, ai Ah, mano Véi Nossa, véi Sabe, eu peguei minha E.K. mesmo Uma arma pelona Porque hoje não é o dia Hoje não está sendo o dia Eu fazer a limpa Nossa, eu já tô matando o meu próprio amigo Eu já não tô me encontrando Não tô diferenciando mais nada, véi Eu tô matando qualquer um agora Caramba, que vídeo vergonhoso Tipo, eu não consegui matar ninguém, cara O dia inteiro É sério isso Não, acho que eu matei uns dois Três, sei lá quantos eu matei Vamos ver Matei três, morri cinco Olha que incrível isso Nunca vi uma gameplay dessa Cara, a culpa é do mapa, cara A culpa é do mapa Não adianta Vamos lá Bem, eu já não tô encontrando mais ninguém aqui Esse vídeo foi um desastre Não é possível Que isso, cara Não tem ninguém mesmo Ô, louco Eu só vejo amigo, cara Eu não vejo inimigo mais Ô, louco Sério mesmo Que eu não vou matar mais Na verdade Eu não matei nada, véi Vou começar Ah, e quando eu tenho a chance Alguém me ajuda É uma beleza mesmo Não é possível, cara Não matei ninguém No vídeo inteiro, cara É sério mesmo Ah, não Fui trollado Pegou na cabeça dele, cara Ah, não é possível Fui trollado o vídeo inteiro Não me deixaram jogar E... Ah Então, galera É o seguinte Se você gostou do vídeo Dê o joinha de vocês O favorito Se inscreva no canal E eu não quero saber, tá O jogo foi ruim Mas eu quero a curtida de vocês, cara Eu quero o joinha Se vocês não dê o joinha de vocês Vocês vão ficar ouvindo essa música O resto da vida de vocês Tá E eu não vou tirar ela até o fim do vídeo Vocês vão ser obrigados A ficar escutando ela Tá E eu vou ficar falando aqui Pra vocês continuarem escutando ela Porque eu que mando aqui E vocês vão dar o joinha Eu não quero saber Eu quero o joinha Porque foi ruim Eu quero superar esse vídeo Entendeu Porque foi horrível Vocês vão continuar ouvindo a música Eu não quero nem saber Não, eu não quero saber Quer saber? Eu vou sair daqui E vocês vão continuar ouvindo a música Valeu Tô trazendo para vocês Rainbow Six Siege E bem Estou fazendo a minha análise do jogo Tá Então eu já vou adiantar pra vocês A gameplay não é ao vivo Cara, eu gravei E essa gameplay que vocês estão assistindo Foi a minha terceira partida do jogo E...